Eu acho que a gente está com um pequeno probleminha aqui, é um pequeno probleminha Eu acho que tem uma manada gigantesca, ou melhor, um grupo gigantesco de alossauros Estou bem aqui do nosso lado, mas olha, a gente não pode mostrar que a gente está com medo, né, vamos ameaçar Aqui, ó, cabeçada, são seis alossauros Ó, estou indo embora agora Viu, galera? Não pode mostrar que está com medo, tem que encarar de frente Se eles quisessem atacar, a gente não tinha muito o que fazer, né, a gente teria que lutar Então a gente não pode sair correndo assim, a gente não ia conseguir sair correndo deles, aliás Então a gente tem que mostrar que a gente não está com medo Até vou dar um grito aqui, ó, localização Vem, alossauros, podem vir se quiser Brincadeira, não precisa não Capaz, mas eu acho que a gente dava conta, até, de repente E ali tem um bichinho em posição de bote E aquilo ali, um herreira? Eu acho que é um herreira ali É um Carnotauro Ah, é um Carnotauro filhote, olha só Está perdido Aí que brilhou, aí, ó Ó, ameaçou Está me tirando? Ai, ai, ai Isso aí, vai embora Pode ir, Carno Bom, eu vou seguindo aqui, então Porque eu estou no meu objetivo aqui De encontrar alguma manada Algum grupo de herbívoros Alguma coisa E agora eu estou vendo outro Que isso? Mais um Carnívoro vindo aqui, ó E o que é aquilo ali? Parece um Tirantossauro Rex Ou é um Carno também? Ah, é um Carno Ó, outro filhotinho aqui Deve ser o irmão daquele ali, ó Que está nos seguindo agora Ó, vou ameaçar, ó Ó, vou ir para cima Ó o sustinho Não, nada a ver, irmão Beleza, então Vamos seguindo aqui Rumo ao nosso objetivo Espero encontrar Uma família Pelo menos uma manada De herbívoros Pode ser mista Não precisa ser Triceratops Não sou tão exigente assim Vamos lá Olhos gritando Daqui a pouco irá ficar de noite Pelo visto Então vou fazer o seguinte Vou deitar no meio da floresta E depois a gente segue viagem Ou eu posso seguir viagem de noite Também, não sei Mas vamos já se camuflar Aqui no meio da floresta Sou totalmente branco, né Dá para ver de longe Mas tudo bem Não tem problema Ai, não, velho Agora que eu consegui encontrar Uma família Chegou aqui um Giganotossauro Ele está em posição, ó Cara, querido Não vou dar cabeçada Hostilidade mostrar aqui Pessoal Vamos para lá que eu defendo Eu sei que eu sou Meio estranho para vocês Porque eu cheguei agora aqui Mas eu vou tentar enfrentar Esse Giganotossauro Olha, eles estão aqui Também de olho Ó, está vindo, está vindo Está vindo Está vindo O que é isso? Sai Vai para lá Aí Dei cabeçada Boa Aí, ó Toma essa Encolhei, velho Estou colado Toma Vai para lá, bicho Isso aí Aqui para ti, ó Ameacei Olha, ele ameaçou também Caraca, eu dei muitas cabeçadas nele Ó Ah, o pessoal veio aqui me proteger Agora que eu fiz o trabalho duro Eles vêm, né Sai daqui, Giganotossauro Nossa, velho Cai aqui Olha, está vindo Olha, está vindo Toma, pisão Aí, dei um pisão certeiro Mas eu tomei uma mordida Aí Acertei? Acertei Maravilha Pó vingiga Vem Ó, o Tere tacou O Tere minúsculo Olha que não vai pegar o Tere ali Sai Aí, acertei Acertei mais uma Acertei mais outra Aí, derrubei Muito bom Aê Parabéns, galera Vamos deitar aqui agora Comemorar Pronto Tranquilo Eu acho que na real Só eu tomei dano aqui O Giga tentou acertar ali O Terezinossauro Mas como o Terezinossauro É pequeno e rápido Ele não conseguiu O Terezinossauro até conseguiu Colar Nas costas O Giganotossauro Muito bom Eu aqui, infelizmente Tomei três gotas De sangramento Eu espero sobreviver O Giganotossauro aí Agora tá falecido Pode ficar aí a carcaça O bom que tá bem na entrada aqui Então, caso chegar algum predador Vai dar de cara aqui Com o Giganotossauro E vai poder se alimentar Não vai precisar Caçar a gente No caso Eu vou descer ali depois Olha só Tem um filhotinho De ter ele vindo aqui Ah, que bonito, galera Que bonito É bonito Então tem uma família grande De Terezina Interessante Ó, alguma outra coisa Gritou lá agora Vou ficar aqui no silêncio Bem quietinho Daqui a pouco Eu vou descer ali Se bem que eu posso Descer agora Vamos descer agora Porque tipo assim, ó Eu sei que eu tô com Três de sangramento Mas A tela nem tá tão Manchada assim Então a gente tá Meio livre até pra Se afastar Eu vou me retirar Me aproximar aqui do ninho Vou ficar por aqui mesmo Porque se eu ficar lá É muito exposto Eu sei que tem a carcaça do Giga Que vai nos dar uma safe Mas Vai que chega outros tipos de Predadores, né Duas espécies diferentes Aí o outro vai tentar caçar No caso Mas eu acho que Quem tá gritando aí Parece que Esse som eu conheço Na real Parece ser Parasauro Mas eu não tenho Tanta certeza assim E o Terezina Acabou de ameaçar Ali em cima Tá, ok Vamos ficar aqui descansando E olha só Não é que era um para mesmo E ele tá todo machucado Provavelmente o Terezina Deveria estar atacando Mandando ameaça ali Pra algum predador Que tava perseguindo o parinha Coitado Por isso que ele tá machucado Não sei Eu poderia ir lá em cima ver Mas ainda tô com sangramento Vou tomar água aqui um pouco Com licença E para Deixa eu tomar um pouco De água E tá Certo Aí 100% agora Vamos voltar a deitar Eu também vou ter que sair Pra procurar comida O problema é que Tá ficando de noite Então Vai ser perigoso Ali em cima Mas a gente vai ter que sair daqui Da qualquer jeito Ó O Maia foi pra lá agora Será que o predador Tá se alimentando do Giga Se ele ficou Pode ser que sim Pelo menos eu encontrei Essa família Eu que tava procurando Já uma família de herbívoro Eu queria trike Mas tudo bem Tudo bem Exigente Eu estou com uma leve impressão Que essa família de Teresinosaur Cresceu acima do normal Porque do nada Apareceu mais dois E tem outro Teresinosaur Em cima da montanha ali Só que ele não tá aparecendo agora E também já ficou de noite aqui Os maiazinhos também Estão bastante presentes Tem um aqui Tem dois ali no fundo Eu vou dar uma olhadinha agora Lá em cima Pra ver se chegou Algum Carnívoro de fato Vamos chegar aqui na manha Agora é a hora da verdade Pra saber se de fato Tem alguém aqui em cima Vamos ver Tá, tem a carcaça aqui ainda Pelo visto não tem nada Vou dar até um grito aqui Vocês viram passar ali no fundo? Não sei se deu pra ver Mas eu acho que tem um predador ali Ah, eu sabia Mas por que será que ele Simplesmente foi pra lá Ao invés de comer aqui Eu não sei Olha ali, ó Tirando só nos rex, velho Olha ali, tirando só nos rex Caraca Chegaram dois t-rex ali no fundo Vou ameaçar Isso aí, vou ameaçar Três t-rex? Três Três tirando só nos rex Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eles tão vindo Nossa, eles tão vindo O problema é que eu não tô completamente curado Pra uma batalha tão tensa Desse jeito Vou deitar aqui e me curar um pouquinho Vou ameaçar Eles tão de olho, ó Pelo visto Eu acho que eles não viram a carcaça do Giga Ó, um tá se aproximando Vou dar umas cabeçadas aqui Aqui pra vocês, ó Aqui, ó Olha, eles tão de olho Ih, tô se aproximando Pode ficar com a carcassinha aí, t-rex Ó, na frente do perigo Dê rosto pra eles Vou até ameaçar Ó, deu uma ameaçadinha Olharam pra gente Ih, qual é que é? Comei a carcaça, bro Comei a carcaça O cara Eu, hein Deu até medo agora O cara simplesmente ficou olhando pra nós Tipo, pensando se vai atacar ou não Ai, que susto O meu receio É eles quererem descer aqui Na nossa área No nosso território Estão três tiranossalos rex Três? Tudo bem que um deles provavelmente A recém cresceu Mas mesmo assim Mas eu vi dois adultões, né No caso Complicado, complicado Eu não sei o que a nossa guild aqui vai decidir Será que eles vão embora? Será que a gente vai ficar por aqui ainda? Mesmo com os tiranossauros? Ali, ele tentando descer, ó Não vai descer não Não, aqui tu não passa Tem ninho? Qual é que é? Ó, um grudinho pro outro Vou ameaçar Ameaçar mais uma vez Se cruzar aqui, toma uma cabeçada Eu tô com a impressão que o cara fez aquela dancinha Mas eu não tenho certeza Ó, tá aí passando e bote Nossa Só tá eu Machucado De face Para os carnívoros Será que a gente vai deixar eles passar? Ó, não sei Ah, mandaram amizade Beleza Tá, vamos deixar eles cruzar Como eles mandaram amizade Agora não tem volta Eles tem que ser amigos Agora eu tô aliviado Mas sério Precisava tomar água justamente aqui Precisava disso Tem um riozinho ali Pra onde eles vieram Ah não Eles desceram justamente aqui Pra tomar água Ó Parou aí Tamo de olho Tô protegendo aqui o filhote do Eteri Na cara do perigo Face a face Cara a cara Sem medo E o Terizinho tá aqui embaixo de mim Fica aí Terizinho Tá protegido aqui Oh, 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 oh Qual é que é? Calma Muita calma aí Tiranossauro Isso aí Vou embora Quietinhos Segue a toalhinha aí Beleza Perfeito O engraçado é que o resto do pessoal vazou Só ficou eu protegendo os filhotes aqui Tá louco Cheguei agora e já virei responsável Mas bom pessoal Vai ficando por aqui então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor deixe seu like, comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Vou ficar com essa família aqui mesmo Me recuperando Os Tiranossauro Rex ainda Tão lá na carcaça do Giga Então vai demorar muito tempo Até eles terminarem Porque é um Giga adulto Pelo que eu lembro É um Giga adulto Então vai demorar bastante E a gente vai migrar pra outro local Pelo que eu tô vendo aqui Então bora lá Valeu a todos E fui Tchau 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 Tchau